Já são 20 dias desde o último jogo oficial do Pato. Desde a classificação para a semifinal, o calendário apresentou uma folga nos jogos. E assim o time teve tempo para treinar e principalmente recuperar os jogadores machucados. Mas agora é decisão. O Pato abre a semifinal contra o Cascavel jogando fora de casa. O fixo André explicou que a dedicação não faltou para ajudar a equipe. Estou trabalhando bastante para conseguir revoltar. E conseguimos com um pouco de dor ainda, mas vou tentar dar meu 100% lá contra o Cascavel. Além dele, o Robério e o Sinuê também foram liberados pelo departamento médico. E agora podem ajudar o time para chegar à final do estadual. A gente sabe a dificuldade que é jogar lá, mas a gente sabe que o segundo jogo é em casa. Então lá não decide muita coisa. Nós vamos para fazer um bom jogo. Além de eu estar voltando de lesão, mais os atletas estão voltando. Então vai ter um pouco de dificuldade, mas a gente puder ajudar em um ou dois minutos, a gente vai tentar ajudar para tentar um resultado positivo. Até um empate lá é bom para nós. Na Liga Nacional, o Pato foi eliminado pelo Cascavel. Mas agora é o Pato que tem a vantagem de decidir em casa. O time vai focado buscando vaga na final. É um jogo extremamente difícil. A equipe do Cascavel é extremamente qualificada. A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil para a gente fazer, mas a gente está concentrado. Fizemos uma boa semana de treino. Sabemos que o jogo lá vai ser extremamente difícil. Quem erra menos ganha os jogos. Tomara que a gente possa sair lá com a vitória. Essa primeira partida aí vai ser lá, fora de casa, mas no último jogo que a gente teve contra eles lá. A gente conseguiu fazer uma boa partida. Conseguimos, inclusive, ganhar desde lá. É conseguir repetir a mesma partida que a gente fez. Conseguir colocar em prática o que a gente vem treinando. Eu acho que a gente consegue sair com o resultado positivo de lá. A partida em Cascavel está marcada para as 19h30 desta sexta-feira. O jogo da volta acontece no dia 21 de novembro no Dolivar Lavarda. E pela melhor campanha, o Pato terá a vantagem de um empate em uma possível prorrogação. Por isso, todo detalhe faz a diferença. E o elenco sabe que não pode dar brecha para erros. O clássico é minimizar erro. O que tem acontecido direto nesses jogos é isso. Os times estão tendo a oportunidade de estar na frente da cara do gol do Cascavel. Não estão botando a bola para dentro. Estão se aproveitando com isso e depois estão fazendo o gol. Então é concentrar nesse momento. Quando nós tivéssemos a oportunidade de botar a bola para dentro. E está equilibrado em defesa e ataque. Nós temos que estar equilibrado, que é isso que vem acontecendo. Para sair de lá para o resultado positivo. Me siga. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir.